Você acha, pega esses caras de surpresa, você acha que isso só acontece aí, ô Sadoquinho? Aqui em São Paulo rolou a mesma coisa. Em Cubatão, litoral aqui de São Paulo, a polícia se surpreendeu também, porque encontrou uma rede de monitoramento, mesma coisinha. Câmeras ali instaladas em pontos estratégicos e os bandidos só de olho ali, ó. Os bandidos só identificando movimentação policial e tudo mais. Então, aquela central que você trouxe pra gente aqui como notícia, que foi encontrada aí no Rio de Janeiro, pode ter certeza que ela serve de exemplo pra centenas de centrais que há hoje atuando para o crime organizado. Aí no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo, na região Nordeste, Norte. Hoje a bandidagem, infelizmente, conta sim com a tecnologia nesse sentido. Eu quero a Motolin que ao vivo agora pode colocar na tela cheia. 5 horas e 55 minutos, informação de momento. Policiais militares preservando o local, porque me parece, ô Felipe Garrafa, que encontraram uma pessoa morta nessa localidade, não é? Um corpo foi encontrado, as primeiras informações, que seria um morador de rua, que foi encontrado ali, numa área onde estava acontecendo uma obra ali da prefeitura. Já não há moradia ali no local. Então, local abandonado e não há informação. A perícia acabou de chegar, inclusive, Joel. Não há informação se tem sinais de violência. Então, agora só a perícia vai conseguir mostrar pra polícia civil o que é que aconteceu, mas já há a confirmação de um morto dentro de um local abandonado em Carapicuíba, Joel. Tô falando da criatividade do tráfico de drogas e já emendo aqui, utilizando como gancho isso pra reportagem. Sabe aonde que a polícia tá encontrando, ou tem encontrado droga escondida lá no Rio de Janeiro? Hã? Sabe aonde? E escola, gente? Escolas municipais? Pô, duas toneladas nos últimos dias foram encontradas em colégios municipais lá no Rio de Janeiro. Não só toneladas de drogas, mas arma pra caramba. Tudo isso escondido dentro de colégio. É aquela, né? Ó, vamos deixar a droga escondida num lugar totalmente improvável. Onde que é improvável aqui pra polícia checar? No colégio. Vamos pôr naquele colégio, naquele, naquele, naquele. Vamos distribuir a droga toda. O Sadoc preparou uma matéria especial pra gente nesse sentido. E depois da reportagem, ô Sadoc, legal você explicar pra gente o seguinte. Eu acho, pelo que entendi, se ele não estiver ouvindo e já sinalizou que não tá ouvindo, passa pra ele, por favor, ou eu repito depois da reportagem. O seguinte, essa droga toda aqui, essas drogas que foram encontradas, foram escondidas nesses colégios lá da região da Maré. Isso tem alguma relação com aquelas ações? Isso tem alguma relação com a operação que ainda está em curso pra cima de traficantes que dominam essa área da Maré aí ou não? Será que os traficantes estão meio que acuados nessa localidade e estão escolhendo algumas áreas inusitadas pra esconder droga? Seria um desdobramento ou uma consequência? Primeiro a reportagem, por favor, acompanhe. Escolas públicas e clínicas da família como depósitos de toneladas de drogas. Quem está por trás da ação criminosa são traficantes do Comando Vermelho que controlam favelas do Complexo da Maré na Zona Norte. Com cães farejadores, a polícia militar encontrou 820 quilos de drogas na escola municipal Lino Martins da Silva e na clínica da família Moraes da Silva. O material foi encontrado em paredes falsas e em vigas do telhado das unidades. Um fuzil 556, um revólver, carregadores e munição também foram apreendidos. As polícias, de um modo geral, elas precisam atuar e dentro dessa atuação a gente tem que buscar a minimização de qualquer efeito indesejado. Imagina uma criança ferida. Por causa da operação, 24 das 46 escolas municipais da Maré não funcionaram nessa sexta-feira. É o 12º dia de ações para demolir condomínios construídos pelo CV. A estimativa é de que 30 milhões de reais em imóveis regulares já tenham sido demolidos. As apreensões de drogas em escolas municipais não são casos isolados aqui no Rio. Na última semana, a polícia encontrou mais de uma tonelada de maconha em uma outra escola municipal na Maré. Complexo onde os agentes já flagraram até com drones treinamentos de guerrilha. E fizeram ações para prender traficantes dentro de unidades de educação. Em abril do ano passado, 16 traficantes em fuga armados invadiram uma escola pública do mesmo complexo por volta das seis e meia da manhã. Como a unidade foi avisada da operação policial, não havia estudantes no entorno. Agentes do Batalhão de Operações Especiais, o BOPE, foram até o local. Até mesmo blindados foram usados. Segundo a Polícia Militar, criminosos ordenaram que moradores, inclusive crianças, fossem até a unidade para impedir a ação dos PMs. A tropa de elite da Polícia Militar conseguiu negociar a rendição dos criminosos. Uma negociação rápida. Eles se entregaram, 16 criminosos. O Complexo da Maré também já foi palco de um verdadeiro treinamento de guerrilha, flagrado por drones da polícia. As imagens chocaram o Brasil. Dezenas de bandidos aprendendo táticas operacionais com instrutores especializados, de dia e de noite. Repare que bombas são usadas para simular o enfrentamento com outros criminosos rivais e de policiais em operações. Em um dos vídeos, o gerente-geral do tráfico, Tiago da Silva Foli, o TH da Maré. Ele está do lado de um carro de luxo de meio milhão de reais, cercado por soldados do tráfico. Criminosos foragidos de outros estados, assassinos de policiais, regam armas de uso restrito das forças de segurança para dar continuidade à rotina do tráfico na região. Assim como o TH da Maré, outros chefões seguem foragidos e procurados pela Polícia do Rio. É o caso do Johnny Bravo, da Rocinha, flagrado em um festão de aniversário na semana passada. Sadoc, até onde eu sei, aquela operação da Maré, que terminou com algumas estruturas do tráfico destruídas, ela tem continuidade. Ou seja, tem uma pressão muito grande nesse momento para cima dos traficantes que atuam nessa região. Que é a mesma região em que essa droga toda foi escondida em colégios. Seria uma movimentação atípica, diferente do tráfico, por conta dessa pressão? Acredita-se nisso ou não, Sadoc? Perfeitamente, Joel, porque já são 12 dias de operação. Então, além de ir atrás da lavagem de dinheiro com aqueles prédios que a gente mostra aqui quase que diariamente, eles precisaram se mexer. Então, muitas escolas e também clínicas da família estão sendo usadas porque elas estão fechadas, Joel. Hoje, por exemplo, 24 das 46 não abriram. Então, eles estão se aproveitando desses locais públicos para tentar esconder toneladas de drogas, mas os cães parejadores estão encontrando.